Olá torcedor do Tricolor Baiano, este canal são para vocês que são fanáticos pelo nosso querido Esporte Clube Bahia, nele você ficará por dentro de todas as notícias do Tricolor de Aço, fique ligado. Por favor deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, para nos ajudar a fazer mais vídeos do nosso querido Bahia. Kaique Brilho e Tricolor triunfa no Clássico Baiano. Triunfo Tricolor no Clássico Bavi. A espera acabou, o Bahia conquistou a vitória no Clássico Bavi após três partidas sem vencer, o jogo disputado na tarde deste domingo na Arena Fontenova, foi bastante intensificado. O Bahia abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Kaique. O Vitória tentou reagir e teve boas oportunidades com Rafinha e Trelles, mas não conseguiu convertê-las em gols. O Bahia, que venceu o último Clássico no Baiano em 2020, celebrou muito a vitória com a torcida. No primeiro tempo do jogo, Bahia começou pressionando pela torcida e o Vitória tentou se defender. O Bahia comandou os primeiros minutos e marcou um gol com o Kaique após um passe de Acevedo. O Vitória então se lançou ao ataque, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades de Rafinha e Trelles. No segundo tempo, o time do Vitória voltou com forte pressão, mas sem conseguir grandes oportunidades, já o Bahia diminuiu o volume de jogo, mas soube se defender para manter o resultado. Antes do jogo, havia uma polêmica fora do campo com o Mosaico e não fujam, pela torcida, referindo-se ao Clássico de 2018 que terminou prematuramente. A PM recomendou a remoção, mas após negociações, o Mosaico permaneceu com a torcida animada. Classificação Após a vitória na Fontenova, o Bahia assume liderança no Campeonato Baiano. Com 12 pontos, Tricolor sobe na classificação. Já o Vitória, com 4 pontos, fica na 8ª posição. Público e Renda Público pagante, 46.456 pessoas. Renda total 1.460.965,50 reais. Próximo jogo Pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, o Bahia encarará o Barcelona de Ilhéus na quarta-feira no estádio Mário Pessoa. Obrigado por assistir ao vídeo no nosso canal. Seu apoio é valioso para nós e renova nossa paixão pelo Tricolor. Esperamos continuar entregando conteúdo de qualidade e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.